O abrigo de ônibus que desabou. Por que e de que forma? Roda a matéria. Olha, estamos aqui na antiga estrada do Pauferro. Hoje o bairro Dom José Cabral Duarte. E nós estamos aqui porque estamos retornando na realidade que aqui fizemos uma denúncia meses atrás sobre esse abrigo de ônibus. Na oportunidade nós falávamos sobre a possibilidade dele cair. Olha só. E aqui está o resultado. O abrigo de ônibus caiu uma parte e a outra parte se encontra assim. Mostra aqui, Guarani. Mostra aqui, Guarani. Do mesmo jeito que a gente denunciou o outro. Do mesmo jeito, podendo também esse aqui vir a desabar, como este desabou. E, portanto, o alerta para o pessoal da SMTT, já que eles não abriram o olho quanto a possibilidade desse outro aqui desabar. A gente volta aqui e alerta. Um já se foi. E o outro, olha só, está com a base corroída. Pode cair por cima dos passageiros, os usuários do transporte público de Aracaju. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Você vai acompanhar...